A Ângela não perdeu tempo e já foi logo escolhendo as roupas. Ela participou da entrega de agasalhos que ocorreu na manhã dessa sexta-feira na Fundação Irmã Vera em Laguna. A ação é uma parceria com a campanha Inverno Solidário da Unisul TV. E a Ângela aprovou essa iniciativa. E pra mim tá fazendo uma grande diferença essa equipe maravilhosa aqui, porque assim ó, olha o que eu já encontrei pra mim. E são roupas que vêm de lugares, de pessoas maravilhosas, abençoadas por Deus, que trazem pra nós aqui. E eu também faço assim ó, da minha parte, o que não me serve, eu também passo adiante. A Fundação Irmã Vera é uma entidade apoiada pelo município de Laguna e contribui com as necessidades da sociedade carente. É de suma importância pra toda a comunidade. O objetivo maior da Fundação Irmã Vera é estar aquecendo as famílias, ajudando as famílias em situação de vulnerabilidade social. A entrega dos agasários continua até as duas horas da tarde dessa sexta-feira na Fundação. Mas as ações como essa devem continuar, conforme a demanda de doações. E segunda-feira continua a campanha no mesmo horário, aqui na Rua Tiradentes, Fundação Irmã Vera, Campo de Fora. Estão todos convidados, todos aqueles que necessitam, estão convidados. Como se diz, a gente é uma grande família aqui, eu me sinto muito feliz. Sempre venho e vou vir sempre, porque eu nunca vou esquecer o que eles fizeram já pra mim. Eu já me sinto em casa.